Embora os daschundes tenham uma morfologia semelhante, eles podem ser diferenciados uns dos outros com base em seu tamanho, tipo de pelo e cor. Neste vídeo do Perito Animal, explicamos os diferentes tipos de cachorro-salsicha que existem. Vamos lá? Tipos de daschundes de acordo com seu tamanho Esses cães tendem a ser pequenos em geral, pois raramente ultrapassam 10 quilos e 40 centímetros de comprimento. No entanto, existem algumas diferenças entre alguns daschundes, dependendo do peso e comprimento do corpo. Dachund caninchen É o menor espécime de todos, já que não ultrapassa 20 centímetros de comprimento corporal ou 4 quilos de peso. Também é conhecido como dachund para caça a coelhos, já que antigamente era utilizado para esta atividade, aproveitando sua agilidade e dinamismo. Dachund miniatura ou anão Este é um pouco maior que o dachund caninchen, porém, ainda é muito pequeno, pois não mede mais que 30 centímetros. Além disso, costuma pesar entre 5 e 7 quilos. Antigamente, eram usados para caçar animais feridos na natureza, como é o caso de algumas raposas. Dachund padrão É o maior tipo de dachund conhecido, já que há casos em que ultrapassou 9 quilos de peso, podendo pesar até 14 quilos ou mais. Seu comprimento corporal chega a 40 a 50 centímetros e, em anos anteriores, eram usados para caçar animais maiores, como javalis. Descubra tudo sobre a personalidade, cuidados e saúde do dachund no vídeo que deixamos aqui no cartão. Tipos de dachund de acordo com o pelo Dependendo do comprimento do pelo e sua dureza, o dachund também pode ser classificado em três grandes grupos. Dachund de pelo duro Essa variedade surgiu a partir da caça, entre arbustos e plantas com espinhos, por isso, esse tipo de pelo foi desenvolvido para proteção. Possuem duas camadas mescladas, sendo a externa mais áspera e densa, o que confere à pelagem um aspecto duro. Dachund de pelo longo Também possui duas camadas de pelo, sendo a mais externa, macia, brilhante e longa. Porém, em algumas partes do corpo, essa pelagem é mais comprida. É o caso da área do pescoço, da zona inferior da cauda, das orelhas e da área posterior das extremidades. Dachund de pelo curto Caracteriza-se por ter uma pelagem rente ao corpo, muito macia, lisa e ao mesmo tempo muito forte. Algumas hipóteses sustentam que esses espécimes foram os primeiros a aparecer, já que a maioria dos dachundes tinha essas características antigamente, sendo os outros dois grupos muito incomuns. Você está gostando do vídeo? Lembre-se que você pode ajudar o canal do perito animal a continuar crescendo com os supertanks. Tipos de Dachund de acordo com a cor Pode haver uma grande variedade de tonalidades na pelagem do dachund, já que em muitas ocasiões há combinações entre cores avermelhadas, amareladas, marrons ou pretas. No entanto, estes são alguns dos tipos mais conhecidos que ocorrem no dachund. Dachund unicolor É o espécime mais simples, pois sua pelagem pode variar de um tom amarelado a um tom vermelho escuro, sendo encontrados alguns pelos mais escuros. Dachund bicolor Caracteriza-se por apresentar uma pelagem escura com tons de marrom escuro sobre a qual existem algumas manchas, que podem variar do amarelado ao vermelho ardente. Dachund tigrado ou arlequim A pelagem geralmente é de cor escura, como marrom avermelhado ou preto. Nesta pode-se distinguir manchas mais claras com tons de branco, cinza ou bege, geralmente. Mesmo assim, existem muitas variedades e combinações com manchas mais escuras, ocorrendo em outras ocasiões. Dachund folha seca O seu nome deve-se ao fato de a cor da sua pelagem fazer lembrar a de uma folha seca, pois apresenta tons castanhos e pretos com degradês por todo o corpo. Dachund cor de javali Este espécime, que geralmente é de pelo duro ao mesmo tempo, pode apresentar uma coloração acinzentada ou preta, embora às vezes possam ser um pouco mais claros. Dessa forma, muitos Dachunds com tonalidade mais esbranquiçada, avermelhada ou marrom clara são conhecidos. Se você quiser continuar conhecendo outras raças caninas, não perca a playlist que deixamos aqui ao lado. E conta pra gente, você compartilha sua vida com um Dachund ou uma mistura de Dachund? Até a próxima, peritos e peritas!